A Margem do Rio Tâmega A Margem do Rio Tâmega O que é que lhe apetece dizer? Não apetece dizer nada Passei pela piscina e não apetecia mergulhar Não deixaram Já temos uma entrevista para fazer Venho para aqui e não deixam mergulhar Não deixam andar no barquinho Pronto, fiquei em entrevista Não há outra coisa para fazer Fazemos a entrevista Mas é o que eu digo É um espaço fantástico este Uma zona muito bonita E pronto, ter a oportunidade hoje De poder passar um bocadinho de tempo A conhecer um bocadinho mais É um privilégio para nós Obrigada Nós vamos já falar das cicatrizes Que lhe vão deixar a princesa do Tâmega Mas tenho também comigo o Beto Nesta tarde Também nas margens do Rio Tâmega Beto, a Marante Também lhe merece o mesmo comentário Que o Menito Também gosta Especialmente de voltar cá Claro que sim Sendo que o meu é verdadeiro O dele é completamente mentiroso Ele já me tinha dito Que eu odiava Marante, não gostava nada E era obrigado a vir cá Mas tinha que ser Portanto, o que ele disse Esqueçam, é mentira Não é verdade, claro que sim Aliás, basta olhar para o cenário Onde nós estamos Para perceber que é um sítio fabuloso E eu comentava há pouco Com o João Que é o culpado disto tudo Que queria voltar cá Com o meu filhado Que tem 10 anos neste momento E adora a história E adora este tipo de casas E de momentos que vocês têm a felicidade de ter E que nós não temos assim tão perto de casa E que acho que vai ser um passeio fabuloso E adaptando um termo que há pouco falávamos Que era o ponho, ponho Eu digo, traga, traga O desafio é que traga mesmo o filho Porque aqui de facto Há inúmeros sítios e recantos Que o filho vai gostar de conhecer Tal como o pai E o restante de família Traga uma família toda Até porque a Marante É uma cidade hospitaleira Está e continua por sua conta em risco? Agora mais do que nunca Porque a minha carreira Sofreu algumas alterações nos últimos meses E era preciso reestruturar toda a equipa E todas as pessoas trabalhavam à minha volta E por isso mesmo Neste momento Não totalmente Claro que com a ajuda fundamental do Menito Que é o grande criador de todo este projeto E todo este último trabalho Com o apoio da editora também Mas estamos muito por nossa conta em risco E como é que é trabalhar com o Menito Ramos? É uma obrigação Mas pronto Enfim Há coisas que nós temos que fazer na vida Seguridade Faz-te de conta que eu sou a Cruz Vermelha E estou a ajudar o pobrezinho Não é nada disso É um privilégio Trabalhar com um gênio da música portuguesa Um jovem Bem, já não é tão jovem assim Mas pronto Já está ficando um pouco cota Mas é um privilégio trabalhar com uma pessoa Que é realmente um excelente autor Compositor Interto Produtor Ele tem tantos dons Que me sentei a um bocado Que não consigo encontrar nada para dizer de mal Por isso é que eu faço estas brincadeiras com ele Mas é realmente um privilégio Trabalhar com alguém Que é realmente um gênio da música portuguesa Para mim é ótimo Vamos saber o que é que o Menito tem a dizer O Menito tem a dizer Sobre este comentário Tão... Só pode saber Porque sou eu que faço cheques Portanto, cuidado Ok